Música 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 Todas, dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras do CISL Vamos apresentar hoje o Silvio com a palestra Software Livre e Computação na Nuvem Que vai nos privilegiar com uma visão a respeito dessa tecnologia computacional Então Silvio, com a palavra, boa palestra a todos Obrigado Marcelo Como o pessoal já falou, meu nome é Silvio, sou formado pela Federal Venho trabalhando com Computação na Nuvem há 3 anos Em projetos internos do César E ao longo desse tempo venho adquirindo algum conhecimento Espero poder passar ao longo dessas duas horas Que eu tenho aprendido sobre Computação na Nuvem E como usar Software Livre dentro desse contexto Então, começando Vou falar um pouco, na verdade a agenda aqui é falada, não está escrita A gente vai falar um pouco o conceito de Computação na Nuvem primeiro A gente vai passar um pouco sobre Software Livre E depois eu vou fazer uma proposta aqui de uma plataforma Usando componentes que são de Software Livre A gente vai entrar um pouco em cada um deles Falar um pouco sobre e como isso vem sendo utilizado E fazer um resumo aí do que, da proposta E ao final a gente pode estar respondendo as perguntas de vocês Qualquer dúvida que vocês venham ter Então vamos lá Primeiro, falar um pouco sobre Sobre Computação na Nuvem Os conceitos, só para deixar um pouco mais claro Segundo a própria definição do NIST Você tem três características essenciais aí Para se definir o que é a Computação na Nuvem On Demand Self Service Que seria aquela habilidade que você tem de Instanciar recursos computacionais Você mesmo, sem a necessidade de um provedor Broad Network Assess Isso quer dizer que você pode acessar esses recursos computacionais Estão disponíveis em qualquer parte Através de uma rede E através de acesso Seja através de sites Quando se possa entrar Pegar os seus recursos Sejam máquinas Seja capacidade de armazenamento Seja capacidade de armazenar arquivos Tudo através de um acesso amplo de rede A Resource Pooling Que é aquela característica de você ter um conjunto de recursos Seja computacionais Ou de armazenamento E eles são distribuídos através dos usuários Através do conceito de Multiteness Ou seja Tudo que está ali é compartilhado Através de vários usuários Rapid Elastic Expansion Que aí a gente está falando da capacidade de você poder criar o seu cluster com várias máquinas Expandir isso rapidamente Ou reduzir Essa capacidade Rapidamente Então você pode ter ali 10 máquinas Eu quero mais 10 máquinas Então você rapidamente consegue chegar a 20 máquinas Ou se você quiser reduzir Você pode reduzir isso para 5 máquinas De uma forma rápida E a capacidade de medir a sua cloud Medir o quanto você está usando de recursos Seja de máquinas Seja de armazenamento Seja de uso de rede O quanto de CPU você está usando O quanto de armazenamento você está usando Porque isso é importante para quem está do lado do usuário Tanto para o usuário como para o provedor Em alguns serviços públicos isso é tarifado Então é importante que o usuário tenha completo domínio do que vem usando Então a cloud se espalhou rapidamente Você tem um conjunto enorme de empresas que vem utilizando a cloud computer Você tem HP, você tem IBM Você tem várias empresas em diferentes ramos de colaboração Alguns são da área de serviço De software como serviço Então oferecem serviço para o usuário final Outros são da área de infraestrutura e plataforma Alguns como a Amazon são amplamente conhecidos Ela tem um serviço de cloud público Que é muito utilizado no mundo todo A HP também eu acho que está agora lançando Ela tem na verdade um serviço de nuvem pública Que não é tão conhecido quanto o da Amazon Mas também está funcionando Então você tem aí um conjunto enorme de empresas Que hoje já vem adotando cloud computer Então vamos voltar um pouco mais sobre conceitos Do que seria nuvem pública e nuvem privada A nuvem privada é aquela que está disponível para uma empresa Ou para unidades de negócio da empresa Então os recursos computacionais Seja de processamento, seja de armazenamento Ela está muito voltada para a empresa E para a unidade das empresas A nuvem pública, por outro lado Ela está aberta para todos os usuários Seja uma empresa, seja um usuário Seja uma organização pública Então todas elas Todas elas têm acesso ao seu recurso computacional E você pode também ter o que se chama de cloud híbrida Onde você teria aí uma interface Que permitiria a informação trafegar Entre uma nuvem pública e uma nuvem privada Uma empresa privada poderia estar usando um pouco Dos recursos de nuvem pública Sobre serviços Tradicionalmente o início define a computação na nuvem Em três níveis de serviços Seja infraestrutura Plataforma e aplicação Software como serviço Na verdade Você está falando de aplicação Que estão disponíveis para o usuário E o usuário não tem muito acesso Aonde a aplicação está armazenada Então ele não vai ter acesso Ao processamento, ao armazenamento Mas no máximo ele vai conseguir ali Acessar as configurações da aplicação E fazer alguma modificação Na aplicação que ele está usando Tipicamente essas aplicações são multi-tenants Isso quer dizer que vários usuários Compartilham aquela aplicação Mas você não tem o acesso ao recurso computacional Já na plataforma como serviço Aí o usuário ele já tem um pouco mais de acesso Ele tem acesso ao armazenamento de objetos Seja base de dados Seja através de sistemas de arquivos distribuídos Você pode ter Motores de execução De IA por exemplo Aí rodando nessa plataforma Então isso tudo pode E é uma coisa importante Na questão de definição da plataforma É que o usuário pode ter acesso a isso De forma programável Você pode estar aí Desenvolvendo coisas Para que os usuários final Possam utilizar Então um ambiente muito mais colaborativo Muito mais voltado Para um ambiente de desenvolvimento O importante falar aqui Que nesse caso de plataforma Você não tem acesso A infraestrutura física Então ele está no nível mais De desenvolvimento De aplicação E por fim Você tem um serviço como infraestrutura Aqui sim você consegue Instanciar Máquinas virtuais Você pode ter um conjunto enorme De máquinas virtuais Acessar armazenamento Então você pode ter também Está aí instanciando Capacidade de armazenamento Rede Pode estar configurando Questões de segurança Dentro desse ambiente Que portas De uma determinada máquina virtual Estão abertas Que tipo de comunicação De segurança Você está falando Se é uma comunicação Segura ou não Então aqui você tem Mais um nível De infraestrutura Bom Muitos desses serviços Que são hoje providos Sejam eles Mesmo em nuvem públicas Com computador privado Eles são oferecidos Através de Software livre Então Daí a importância Do software livre No desenvolvimento Dessa computação Na nuvem Bom Vamos falar um pouco Embora o conceito De software livre E código aberto Sejam Diferentes Na verdade Sejam um pouco Diferentes Conceitualmente Eles estão Ligados A Órgãos diferentes Definições Um pouco diferentes Uma da outra A importância Aqui do Código fonte Aberto Para Especificamente Para o meu trabalho Porque você pode Estar modificando Um pouco E atualizando Coisas Fazendo a coisa Adaptar Ao que você Necessita Então A gente vai falar Um pouco aqui Quase todos os Software que a gente Vai estar falando Aqui Na verdade Eles têm O código aberto Contanto que você Respeita a questão Das licenças Não tem problema Nenhum Em utilizar Então vamos Passar um pouco Então Open Software Significa Código fonte Aberto O importante É observar Qual licença Acompanha O código fonte Seja ele Apache Eclipse MIT Etc Vamos passar um pouco O que seriam Essas licenças Então Licença Na verdade Ele é um Contrato Ele determina Regras De disposição De determinado Trabalho Autoral E também Determina Regras De criação De trabalhos Derivados Associados A esse trabalho Eleitoral Eles podem ser Proprietários E podem ser De código Aberto E dentro Dessas De código Aberto Você tem Um conjunto De cinco Principais Classificação De licenças Que são as licenças De domínio público São as licenças Permissivas A de WIPCOPTLEFT StrongCOPTLEFT Ou proprietárias Então Para o caso Da gente Aqui a gente Vai focar mais Nas permissivas WIPCOPTLEFT StrongCOPTLEFT Então o conceito De que é Uma licença Permissiva Não fazem Grandes restrições Na criação De trabalhos Derivados Regras Que seja Dado Um crédito Ao autor Através De um About E O trabalho Derivado Ele pode Ter a licença Que Você quiser Dar a ela Alguns exemplos São a licença Tradicional Da Apache Do MIT E do BSD Elas são Extremamente Abertas Você pode Modificar O código Do jeito Que você quiser E não tem Maior Procurso Contanto que Você no final Dê crédito A quem Fez o trabalho Original Na sua Aplicação Não tem Problema nenhum Utilizar Elas A WIPCOPTLEFT Ela possui Algumas restrições De trabalho Derivados Pode se distribuir Contanto que Não modificados Em caso De modificados Você precisa Manter a licença Original Então Um código Que é Open source Ele tem Que continuar Open source Então Alguns exemplos Dessas licenças São EPL CPL LGPL E Mozilla E por final Eu acho Que a maior Parte dos casos De software Que você encontra Elas são Strong Copit Left São licenças Virais Ou seja Modificações Ou link dinâmicas Precisa manter A licença Original Caso o software Seja todo Distribuído Em geral Não tem problema Porque você vai Distribuir Sua software E o outro lado Vai ter que instalar O código aberto Que faça o link Vim a linha de comando E provavelmente Pagar As pessoas Que estão envolvidas Pelo menos Pela prestação De serviço O uso Dessa licença Tem que ser mais Avaliado Com maior cuidado Você Tem que tomar Mais cuidado No caso Exemplo É as licenças GPL VX Muitos Dos códigos Fontes E software Livre Que vocês vão ver Aqui Eles Tem a licença GPL Nela Então vamos lá Vamos fazer o link Entre software Livre E computação Da nuvem O que eu vou fazer Aqui na verdade É uma proposta De uma Plataforma E vou preencher Os espacinhos Com Software Livre Então está aí A plataforma Na verdade O que a gente tem Aqui Você tem um nível De aplicação Onde não Tem nada Proposto Mas você tem Uma parte De plataforma Seja de processamento Distribuído Data Warehouse Processamento Distring E em cima Disso Você tem Uma interface IA Que é construída Em cima De software Livre Que estão Na parte De processamento Distribuído Você tem Ainda Um repositório De dados Distribuídos Sistema De arquivos Distribuídos Onde você Também Tem aí Componentes De software Livre E na parte De infraestrutura Você também Tem algumas Ferramentas Que hoje Também São abertas Que podem Estar sendo Utilizadas Então vamos Começar Pela Plataforma Como Serviço Então Tradicionalmente A gente tem Feito Construído Serviços De ar Em cima De componentes Que fazem Pro summit Distribuído E Data Warehouse Combinando Isso tudo Com alguns Repositórios De dados Que são Amplamente Conhecidos No caso Tem um HBase Aí Cassandra Redis Enfim Tem uma Infinidade Enorme De opções Onde a gente Pode estar Utilizando Como repositório De dados Sistema De arquivos Distribuídos Você tem HDFS Que vem Junto Que vem junto Com Hadoop Que faz O processamento Distribuído De dados E na parte De data Warehouse Você tem O Hive Que também É um Projeto Muitos Dele são Projeto Apache São São projetos Bem interessantes Muito bem Estruturados Muito bem Estáveis E amplamente Utilizados Pela Comunidade Então vamos começar Com os bancos De dados Distribuídos Ou NoSQL Not only SQL Então aqui Eu listei Vários Que hoje São Open source Você tem O Cloud Data Redis Que é um Banco de dados De chave de valor Muito conhecido Cassandra Muito falado Banco de dados De chave de valor Também O HBase Que é um Derivado Da proposta Do Bigtable Do Google Acho que foi um dos primeiros A ser desenvolvidos Com o código livre Pela Pela indústria De código livre O MongoDB Que é um banco de dados Orientado a documentos Enfim Tem Tem várias opções Aí Na verdade Tem mais opções Do que você poderia usar Tem um Neo4D Que é um Banco de dados Usando o conceito De banco de dados gráficos Enfim Vamos passar um pouco Sobre o conceito Disso Depois a gente vai entrar Em alguns casos De banco de dados Distribuídos Então Banco de dados distribuídos Ele pode Basicamente Estar aí sendo Categorizado Em quatro tipos Banco de dados Chave-Valor Que talvez hoje Sejam os mais Mais utilizados Na indústria Onde toda a informação Ela literalmente Tem que estar armazenada Na base de uma chave E um valor Não mais do que isso Então Ele tem um nível De granularidade Alta Você aí No máximo No máximo Uma operação atômica Ela está relacionada A uma coluna Mas são bancos Que performam Muito bem Isso do ponto de vista De Tanto de escrita Como de leitura O banco de dados De grafos Que As informações São armazenadas Nas pontas do gráfico E você tem As relações Entre os Entre os nós São os links Entre os nós Dos grafos O BigTable Que na verdade É uma proposta Que veio Do Google BigTable Então Aqui ele é bem parecido Com um banco de dados Chave-valor Mas você tem Uma granularidade Um pouco maior A nível de linha Então você Consegue manter A atomicidade Da operação A nível de linha De informação Que você está escrevendo E os bancos de dados Orientados a documentos Onde você estaria Armazenando um documento Inteiro Em algum formato Normalmente O JSON É um formato Bem empregado Para esse tipo De banco de dados E ele Internamente Consegue fazer Os links Entre as informações Que você está armazenando Vamos ao banco de dados Chave-valor Então Como todo banco de dados Distribuído Ele não estruturado Ele tem uma chave Como identificação Do registro Que vocês podem Estar vendo aí Como o key Para cada chave Você tem um valor Associado Então Se você tivesse Que armazenar Informação Você teria que Armazenar A chave O ID Chave O nome Então A atomicidade Dele é bem baixa A granularidade Bem baixa Ele só consegue Manter a integridade Dos dados A nível de campo De informação Preenchida Tem como característica A alta velocidade Das consultas Os bancos de dados De chave-valores Hoje são Os bancos Que mais performam Entre os bancos de dados Distribuídos E você teria aí Como exemplo Tanto o Redis Que é um banco conhecido Mas mais do que o Redis O Cassandra Que vem sendo Utilizado bastante Na indústria De software Big table Aqui você já tem Uma granularidade Maior Da informação Então você consegue Colocar Não só Está inserindo A chave Um valor Por exemplo O usuário E o nome dele Mas você consegue Inserir Muito mais informação Você teria a chave Nome do usuário Twitter Nesse caso aqui É um exemplo De Twitter Então você está Quebrando aí A informação Em três tabelas Userline Timeline Status Userline Você tem aí A hora E a chave A chave Para a informação Do Twitter Em status Lá em cima Você tem a informação Do Twitter em si Da pessoa A chave E o dado Do Twitter E no timeline Você teria a relação Quem segue quem Então por exemplo Aí você teria Os dados Que o povo Estaria seguindo Os tweets Que o povo Estaria seguindo Ou a informação Que o John Estaria seguindo Então um exemplo Clássico Do Big table É o HBase Que é um projeto Open source Que foi começado Logo depois Que o Google Abriu a forma Com que eles Armazenavam A informação Dentro da cloud Deles Você tem Os bancos Grafos Onde Nos nós Dos grafos Você tem armazenado A informação Das entidades Então aí Você tem Três nós Cada um Identificado Por um ID Nome A idade Da pessoa E os links Entre os nós Eles armazenam Justamente A relação Que existe Entre as entidades Então No caso aí Você tem Uma entidade Pessoa E ao grupo Que ela pertence Então você tem Relações Quem é membro Desde quando Tanto do Usuário Bob Como do Usuário Alice Que são parte Do grupo X Então Entidade sonora Do gráfico Tem uma alta Capacidade de Esticabilidade Também Uma característica Desses bancos Que você não Precisa Diferente de um Banco Relacional Onde você Tem que Definir esquema Aqui você Não precisa Definir esquema Nenhum Então A medida Que a informação Vai sendo Colocada E as relações São criadas Você vai Formando a informação Você não Precisa Redefinar Antes que você Teria uma Entidade Pessoa E uma Entidade Grupo Em que elas Estariam relacionadas De alguma forma Então Você tem Alguns Exemplos De código Aberto Mas o Mais conhecido Neo4j Está sendo Mais falado Provavelmente Tem mais chance De despontar Como um E por fim Entre os tipos Você tem uns Baseados em documentos Então Você tem um documento Que está em JSON Onde você tem Informação Da pessoa Idade Telefone E você tem Um endereço Então aqui No caso Eu optei Por ter toda a informação Dentro de um Índico documento Não é necessariamente Você precisa fazer isso Você poderia ter Um documento Que tivesse A informação Da entidade Pessoa E um outro documento Que tivesse A informação Dos dados Que seriam relativos Ao endereço Da pessoa E você teria Um link A referência Entre os dois documentos Também nesse caso Aqui você não tem Necessidade de definir Esquema Para estruturar o dado Então você tem Uma flexibilidade enorme De adicionar Ou remover Informação A granularidade Aqui Da inserção Dos dados Da garantia De entrega de dados Está na inserção Do documento Então Quanto mais você Quebrar o documento Mais difícil vai ser Você manter A integridade Da relação Mas Pelo menos A nível de escrita Você tem Uma garantia De integridade Maior Os documentos Podem ser autocontidos Não necessariamente Preciso Mas Você pode armazenar Tudo Dentro de um Documento Alguns Bancos de dados Aceitam JSON É o caso Por exemplo Do MongoDB Que talvez seja O mais conhecido Entre E o mais usado Entre esses Bancos de dados Baseados em documentos Vou falar um pouco Sobre a característica Dos bancos de dados Que estão sendo Que tem um código aberto Tipicamente Você tem aí Uma questão De três Vertentes Manter a consistência Da informação Manter a disponibilidade Dos dados E ser capaz De Particionar Esses dados Armazenar Os dados Em vários nós Armazenar O quanto mais Informação Você puder Então Você nunca Consegue Na verdade Ter Essas três Coisas juntos Você normalmente Escolhe duas Então No caso De banco de dados Relacionais Que A gente está mais Acostumado A utilizar Tipicamente Você tem uma Integridade enorme Dos dados Os dados São muito Consistentes E você tem Uma alta Disponibilidade Da informação Mas Quando a informação Cresce muito A gente está Num mundo Onde está se aparecendo Um novo conceito Que é o conceito De Big Data Onde um Uma das características É o volume Da informação Gerada Você tem Dificuldade Em crescer O seu cluster Para manter Aquela informação E conseguir Performance Os bancos De dados Distribuídos Ele vem justamente Para tentar Atender Essa questão De você conseguir Particionar A informação E crescer O seu cluster Em vários nós Então No caso Do Cassandra Que é um derivado Do Dínamo Da Amazon Você consegue Uma alta Disponibilidade E também Uma grande capacidade De escalar Isso Em vários nós Manter essa informação Em vários nós Mas você perde Muito No que se chama De consistência Da informação Então Não são bancos De dados Apropriados Quando você tem Um requisito Funcional Onde a inconsistência Da informação É extremamente Importante No caso Dos bancos De dados Gráficos Como o Neo4j O Bigtable Ou o MongoDB O HBase Eles focam Mais na questão Da consistência Da informação E na capacidade De você ter De escalar A informação Em vários nós Então você tem Ganha aí Uma grande capacidade De armazenamento E mais consistência Não necessariamente São totalmente Consistentes Você ganha Mais consistência Mas você perde Na questão Da disponibilidade Pela forma Com que eles Foram propostos A arquitetura A gente vai falar Um pouco mais Na frente Talvez dar um pouco Mais de Entendimento disso Então tipicamente Aí você tem A aplicação Tentando acessar Os dados Então você tem Alguém que fica Na frente Que normalmente Seria o Master Que vai Abstrair A questão Dos nós Que estão embaixo Armazenando A informação Então você pode ter Quantos nós Você quiser Na frente Vai ter alguém Que sabe Onde é que essa informação Deve ser armazenada E você não tem Que se preocupar Com isso Alguns bancos Alguns bancos de dados Eles conseguem Também No caso Utilizar Já Um Processamento Distribuído Para Tornar A recuperação Dos dados A consulta Mais rápida Então Não é uma característica De todos Mas alguns Utilizam E no caso Também é um Componente Sorto livre Que é o Hadoop Importante Aqui É que Alguns Bancos de dados Na verdade Eles tem Essa arquitetura De você ter Um Master Na frente E isso É uma coisa Boa Para quem Está usando Porque abstrai Muito A questão De onde A informação Está armazenada Mas também Cria Um outro Gargalo Que é O fato De você ter Alguém Sempre na frente Tendo que ter A informação O metadado De onde A informação Está sendo Armazenada Quase todos Os bancos Que vão Se apresentar Aqui Na verdade Eles têm Essa característica Com a Sessão De Talvez O Cassandra O Dínamo Da Amazon Que não é Um código aberto Mas o Cassandra É Que ele Que ele não Faz essa abstração Para você Mas em compensação Ele ganha Um pouco De performance Então Acho que Eu já antecipei Um pouco A questão Mas O grande Que De você Ter banco De dados Distribuídos De código Aberto É justamente A questão De como A informação Ela vem Crescendo Então Você já A partir De Alguns terabytes Você já Começa a ter Alguns problemas Com bancos De dados Relacionais Seu ponto De vista De Performance Na hora De recuperar Informação E os Bancos De dados Distribuídos Eles vieram Justamente Para conseguir Armazenar Informação Na casa De pentabytes Você tem Uma informação Que está sendo Gerada Na casa De hexabytes Todo ano E bancos De dados Distribuídos Eles já Conseguem Facilmente Armazenar A questão De pentabytes De informação Sem Sem perder A performance Da consulta Sem perder A performance Na hora De escrever Os dados Isso é uma coisa Que Você tem que pesar No seu desenvolvimento Que tipo De característica Ou que tipo De característica Requisito Não funcional Você quer atender Ou que você Deve atender Se você quer Ter consistência Se você quer Armazenar Mais informação Se você quer Ter um sistema Amplamente Disponível Que seja Distribuído Que seja Tolerante A falhas Isso é algo Que você deve Pensar Na concepção Antes de adotar Esse tipo De solução Mais uma vez Aqui é só Para passar Mais um pouco Que essa coisa Do banco de dados Distribuídos Eles serem Não estruturados Então O que antigamente Você conseguia Facilmente Ter relações Entre Tabelas E manter A integridade Integridade Chave Relacional De chave Estrangeira Transacional Que era Típico Dos bancos de dados Relacionais Aqui você Perde isso Então você tem Que fazer o controle Na mão Dentro do seu código E consequentemente Torna ele Não Aplicável Para todo Tipo De requisito Que você Queira fazer Depende Muito Do tipo De aplicação Que você Quer desenvolver Se você Está desenvolvendo Algo que Não depende Muito De integridade Dos dados É relativamente Interessante Se você Depende Muito De integridade Da informação Que você Está gerando Então Não é Aconselhável Você estar Utilizando Esse tipo De banco de dados Então Antes de Justamente Colocando Nenhuma solução É completa É o ponto De atender Todos os requisitos Então como a gente Viu lá Em alguns Vizes Anteriores Existem Três problemas Que você Tenta Abordar Que é a questão Da consistência Da disponibilidade E da capacidade De parcionar Os dados Armazenar Quanto mais Informação Possível Sem perder A performance De consulta Nenhuma solução Hoje De banco de dados Consegue atender Todos os três pontos Então você Tem que Direcionar O que você Quer Dentro dos seus requisitos E fazer Uma melhor escolha Em alguns casos Talvez o melhor Seja combinar Soluções Então se você Tem uma parte Do sistema Que A integridade Da informação Não é lá Muito importante Mas você sabe Que vai Armazenar Uma quantidade Enorme De informação Adotar Uma solução Open source De banco de dados Distribuído Pode ser Extremamente interessante Sob Ponto de vista De performance Tirar o gargalo Da sua aplicação Em pontos Onde a integridade É muito importante O aconselhável É você usar Um banco de dados Relacional E manter Essa informação Dentro de um banco De dados Relacional Vou falar um pouco Sobre Um caso Específico Que é o Cassandra O Cassandra Eu venho Alguns Ele vai Alguns Dois anos Mexendo No código Fonte Do Cassandra Para Atualizar ele Para o meu Propósito Específico Que é um propósito Mais de pesquisa Não é uma aplicação Comercial Mas muito mais Sobre De pesquisa E o Cassandra Ele vem Sendo adotado Por um conjunto Enorme De empresas Eu citei Algumas aqui Então O Netflix Que vocês Assistam Os seus vídeos Algumas pessoas Já usam O serviço Netflix Ele foi construído Em cima do Cassandra Pelo menos Algumas Boas partes dele Algumas empresas Como HP Usam Fortemente O Cassandra Para solucionar Alguns problemas Que eles tem De armazenamento De grande Conta de informação IBM Também tem Um conjunto Enorme De empresas Que vem Adotando O Cassandra Recentemente O Twitter Adotou O Cassandra Eles usavam Uma solução Mais que ela E chegaram A um ponto Que eles não Conseguiam mais Armazenar Tanta informação Então eles Passaram A usar O Cassandra Para armazenar Essa informação As bases Estavam crescendo Muito fortemente E eles não tinham Mais como Dar solução Usando Bancos de dados Relacionais Então é uma solução Vem sendo amplamente Empregado E o grande forte Do Cassandra Na verdade Se você comparar Com os três Bancos de dados Distribuídos Que surgiram Que eram de código Aberto Inicialmente Que era o HBase Que é uma solução De Bigtable E o MongoDB Sobre uma solução De documentos É justamente A performance O Cassandra Ele é Extremamente linear Então se você Criar um cluster Com Com quatro nós Você vai ter Uma performance X Se você Dobrar o número De cluster Para oito nós A sua performance Vai dobrar Sob o ponto de vista De inserção De dados Sob o ponto de vista De consulta De dados Então ele é Extremamente performático E ele Realmente Está um pouco Na frente Dos demais Bancos de dados Tanto o HBase Como o MongoDB A razão Para isso É a forma Com que ele foi Concebido Na arquitetura Então ele é Um banco de dados Que ele não é Um banco de dados Dado centralizado Qualquer nó Do Cassandra É capaz De responder A uma consulta Isso faz Com que Você não tenha Um ponto De acesso Que seria O gargalo Da sua consulta Ou o gargalo Da sua inserção Então ele performa Muito bem Em comparação Com os demais Então um por exemplo Um pouco mais complicado Aqui Que é o Na verdade É até um exemplo Do Netflix Onde você tem o Cassandra No nó A Desse clússer Amarelo A medida que essa informação É escrita Nesse nó A Ela é replicada Em um outro nó Dentro do mesmo clússer E de forma assíncrona Ele é replicado Nos demais clússers Então você consegue Ter uma Uma distribuição Dos dados E uma garantia De não perder Esse dado Que a gente chama De tolerância De tolerância A falha Muito grande Então imagine aqui Que se você Por exemplo Em algum momento Perdeu o clússer A Você consegue Ainda continua Tendo a informação Acessível Através de dois Outros clússers O C e o B Mesmo que você Dentro de um clússer Tem um nó caindo Por exemplo Esse primeiro Que aparece em cima Mesmo que você Tivesse Ele caindo Você ainda Assim Conseguiria Acessar a informação Através do Do nó Que Que está pendente Uma coisa Que é Totalmente Configurável No Cassandra A nível de aplicação É Qual o nível De consistência Você quer ter Nos seus dados Então Você poderia Simplesmente Escrever a informação No nó A E Receber uma informação De ok O dado está escrito O dado seria Replicado em outro Momento de forma Assíncrona Mas No momento que Você recebe O seu ok Está escrito Você só tem um dado Em um único nó Mas você poderia Que isso seria Escrever Em um único nó Você poderia ter O que a gente chama De quorum Quando você estaria Escrevendo Em um nó Mas ele só Daria o ok Para você Quando você Tivesse pelo menos O dado Replicado Em um determinado Grupo De nós Dentro Desse Clostra Garantindo Uma integridade Muito maior Da informação Para você Ou Você poderia dizer Não Olha Eu quero que repliquem Todos os nós Do clostra Então Aí você teria Uma consistência Enorme Da informação A diferença Aí é que Se algum Alguém Tentasse acessar Essa informação De forma No mesmo momento Que você está Escrevendo Seria garantido Que a pessoa Estaria Pegando a informação Mais atual Do dado Então Cassandra É o que a gente Chama de Eventualmente Consistente Então A consistência Do dado Depende do grau De consistência Que você quer dar Obviamente Isso é um Trade-off Entre Consistência E performance Quanto mais Performata Que você quer Menos consistente Você deve ser Quanto mais Consistente Você quer ser Menos Você vai Performar Não dá pra ter Todas as coisas Ao mesmo tempo Infelizmente Aqui eu Coloco aqui Como é que os dados São armazenados No Cassandra Então O Cassandra Na verdade Ele tem um conceito De keyspace Que seria um conceito Muito parecido Nos seus bancos de dados Relacionais O que seria um esquema Então Toda a informação Está dentro De um keyspace Você tem que criar Esse keyspace O Cassandra Ele realmente Necessita que você Cria um 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 esquema Para os seus dados Defina quais são As O que eles chamam De colony Feminus Você precisa definir Antes De começar A Tentar inserir Ou consultar Qualquer informação E toda a informação Na verdade Ela é armazenada Da forma que está aí Então você cria Uma chave Que vai definir Onde o seu dado Vai ser armazenado E armazena Na forma de Coluna Valor Então você Não tem A única coisa que você tem É justamente isso Coluna Valor Não necessariamente Entendeu Para a mesma chave Você precisa ter O mesmo número De colunas E valores Então isso é uma coisa Totalmente Aberta Isso pode crescer Do jeito que você Quiser E não necessariamente Você precisa realmente Ter um valor Para a coluna Ou para o dado em si Você pode simplesmente Deixar nulo Também é possível Então é um banco De dados Do ponto de vista De armazenamento De informação Bem flexível Uma coisa importante Aqui se chamar a atenção É que a integridade Da escrita Ela só é garantida A nível de coluna Então Você tem muito Pouco controle Sobre a integridade Dos dados Então está aí As principais características De um banco de dados Caçando Eles são Extremamente tolerantes A falhas E isso vem Dessa característica De ter Várias réplicas Da informação Você pode ter Quantas réplicas Da informação Você quiser Isso é uma coisa Que você define Ele é um banco Que performa-se muito E isso é uma característica Que vem muito Dessa questão De ele ser um banco De dados Decentralizado Então qualquer nó Do cluster Ele é apto A receber a informação Ou receber a consulta E essa capacidade De elasticidade dele Então você pode Crescer o cluster Da forma que você quiser E cada vez que você Dobra O tamanho do cluster Você dobra A performance Que você tem Vou falar agora Um pouco sobre O MongoDB Que é um outro Banco de dados Que a gente tem Um pouco mais De experiência Que é um banco De dados Orientados a documentos Talvez entre Esses bancos De dados Orientados a documentos É o que Hoje o mais Conhecido O mais falado Então o Mongo Ele já é um pouco Diferença Do ponto de vista Da arquitetura Então o Mongo Você não precisa Definir esquema Então você armazena Os documentos Diretamente Mas a arquitetura dele Ele tem Três componentes Ele tem um componente Que é o componente Que ficaria na frente Que fala com o cliente Que a gente chama De Mongo Ele mantém Uma informação De metadados E sabe direcionar Aonde a informação Está Você tem Um segundo nível Que seria Os chaves Da vida Ou que armazena A informação em si Então você pode ter Um conjunto De chaves E você tem Os config servers Que mantém A informação Do cluster Inclusive A informação De Replica A informação De metadados Então toda vez Que um cliente Quer Acessar A informação Ele primeiro Tem que vir No mongos Que está aí Em verde E esse mongo Vai através Dos metadados Que ele tem Ali no config server Ele vai conseguir Direcionar A consulta Para o chave Correto Que vai ter A informação Então é um banco De dados Centralizado Pelo fato De ser um banco De dados Centralizado Você termina Perdendo um pouco De performance Você tem sempre Um ponto De acesso Um ponto De gargalo Que seria Essa camada Em verde Que é o mongo Aqui também Você consegue Também Definir Qual o nível De consistência Que você quer Na sua informação Então Se você quer Ter um nível De réplica Manter o dado Só em um Chard Você conseguiria Manter em um Chard só Se você quer Manter em mais Chards E na hora Da consulta Ter uma Consistência Da informação Você também Consegue Entonar Da mesma forma Que você Se faz no Cassandra Em caso De queda Do mongos Você teria Uma certa Indisponibilidade Do cluster Então O que acontece Dentro do mongo É que eles Conversam entre si Existe o que eles Chamam de Quorum Um grupo De máquinas Que se conversa E essas máquinas Definiriam Um novo Membro Para fazer Parte do grupo Do mongos Para ser o mongos E poder responder As informações Do cliente Então O mongo Ele Tem várias Características Ele pode armazenar Objetos autocontidos Então É um banco de dados Que armazena Documentos Em formato Tipicamente JSON Ele tem um console Acessível Através de JavaScript Então Quem é Familiarizado Hoje com JavaScript E você tem Muitas Muitas linguagens De interface Hoje que são Baseadas em JavaScript Isso facilita Bastante o desenvolvimento Então Do jeito Que a formação Está na interface Você praticamente Consegue armazenar Dentro do mongo Sem fazer maiores Transformações E criação de objetos Porque ele simplesmente Consegue armazenar Os dados Em formato JSON Você tem uma boa performance Na escrita Como a gente colocou Um pouco antes Ele não vai performar Como um Cassandra Mas Ele tem uma boa performance E Uma capacidade De resolver Consultas complexas É totalmente Livre de esquemas Então Você não precisa Estar se preocupando Em definir um esquema Para o seu Dado Ele aceita O documento Em formato JSON E ele vai criar Relação Entre os objetos Então É um banco Que vem sendo Um rampamento Utilizado Entre esses Bancos de dados Distribuídos Então Voltando um pouco Aqui sobre Nossa plataforma A gente falou um pouco Sobre repositório De dados Vamos falar um pouco Sobre Processamento Distribuído No caso É o Hadoop O Hadoop Ele tem duas características Ele é bem interessante Ele não só faz o processamento Distribuído Como ele também Consegue armazenar Informação De forma distribuída Então Ele consegue manter Os dados Em vários Nós do Hadoop E manter também Uma certa Réplica dos dados Entre os nós Mais uma vez aqui O quanto de consistência E quanto de réplica Você quer nos dados É uma coisa Que você define Então é um trade-off Mais uma vez Entre performance E tolerância à falha Se você quer ter Uma grande tolerância à falha Você vai conseguir Replicar isso Entre vários nós Do sistema De arquivo distribuído Se você Quer ter mais performance Talvez você queira Ter menos nós Replicando essa informação Falando um pouco Aí sobre o processamento Então O Hadoop Ele basicamente Ele divide O problema No que a gente chama De um problema De MapReduce Mapear o problema E resolver Então Aqui é um exemplo clássico Exemplo de Contar palavras Então você tem Um arquivo de entrada Ali Que seria Você teria várias palavras Então a primeira coisa Que o Hadoop faz Na verdade É quebrar esse arquivo De entrada Em pedaços E entregar um pedaço Desse arquivo Para um nó Então Você teria um Primeiro nó Com essa palavra Dear Beer River Um segundo nó Que seria responsável Por essa informação Car Car River E um terceiro Pela informação Dear Car Bear So Então ele vai Por aqui no caso A gente está querendo Contar Então o Map Aqui seria Dentro desse primeiro Pedacinho Que você quebrou Contar Quantas vezes A palavra aparece Então Dear Vai aparecer um Bear Vai aparecer um River Um O segundo nó Vai fazer a mesma coisa De forma paralela Ele vai contar A palavra car Ele vai dizer Que apareceu uma vez Vai aparecer de novo Apareceu o river De novo E o último nó Vai também fazer A mesma coisa De forma paralela Então no final Você tem O que é o Map Que está simplesmente Dizendo O aparecimento Da palavra Colocando a palavra Como chave Existe uma segunda fase Que o Haddock Chama de Shuffle Onde ele vai pegar Toda a informação Que está com a mesma chave E colocar Dentro de um mesmo Nó Para que o nó Possa Tratar essa informação Que tem a mesma chave Então você teria um nó Recebendo as palavras Bear Um outro nó Recebendo a informação Com a chave car E um terceiro Com deer E um outro Com diver So Então cada nó Teria esse conjunto Aí E por final Você poderia contar Simplesmente Navegando na lista E chegar à conclusão Que você tem Aparece bear Duas vezes Car Três vezes Deer Duas vezes E river Duas vezes No final Você poderia estar aí Escrevendo isso Em algum lugar Isso poderia ser Poderia ser Um arquivo Poderia ser Um banco de dados Essa mesma ideia Você pode Aplicar Para vários problemas Então imagine Que você aqui Tivesse agora Com um arquivo de entrada E você Tivesse vários arquivos de entrada Na verdade E você Quisesse identificar Textos em comum Você poderia também Estar fazendo a mesma coisa Então se o arquivo Estaria sendo quebrado Em textos Cada um desses textos Poderia estar sendo colocado Dentro de um nó Do Hadoop Você poderia estar Por exemplo Calculando um hash Desse texto Usando algum algoritmo De A Os textos Que teriam alguma Siminalidade Isso é uma coisa Que obviamente Você teria que Definir qual o nível De similaridade Que você queria E por fim Você poderia estar Ali no Reduce Armazenando Informações Que mantém Guarda uma certa Guarda uma certa Similaridade entre si Dentro de um banco de dados Para uma razão Qualquer Imagina que você pudesse Estar aí Verificando Informações Dentro de arquivos Da receita Que mantém uma certa Seminalidade de círculo Usando informação Então a Grande Contribuição Do Hadoop Como um código aberto Na verdade É permitir Que você consiga Processar A informação Usando vários Nóis do cluster Uma coisa interessante Sobre o Hadoop Na verdade É que ele mantém O que ele chama De localidade Dos dados Então Ele tenta sempre Para evitar Um tráfico grande Na rede Alocar um nó Que esteja perto Da informação Isso Ele faz E consegue Melhorar bastante A performance Utilizando Esse recurso Então Um pouco sobre O sistema de arquivo Distribuído Que você também Vai encontrar No pacote Do Hadoop Que é o HDFS O HDFS Ele é um sistema De arquivo Distribuído Onde você pode Definir Qual o número Qual a quantidade De réplicas Que você quer Quando você armazena Um arquivo Então Basicamente A arquitetura dele É baseada Em O que a gente chama De name node Que seria o nó Que tem a informação Do cluster Que tem uma visão Geral do cluster Sabe onde as informações Estão armazenadas Então ele é o dono Do metadata Seria o ponto De contato Então Um cliente Ele fala Com o name node E o name node Diz Qual o nó Seria capaz De armazenar Essa informação Usando um protocolo P2P E a informação Em si É armazenada Dentro Do que a gente Chama Um data Node Então Você poderia ter Um cluster Com N Data Nodes Então O arquivo Ele é Na verdade Quando ele é armazenado Ele é quebrado Em chunks Em blocks Menores Isso é transparente Ao cliente Obviamente Ele vai escrever O dado Em um nó E o nó Vai quebrar Isso Em chunks E vai replicar Essa informação Dentro do cluster Em outros Data nodes Tem um erro Conceitual Nessa figura Aqui Que na verdade O cliente Ele fala Só com um Data node Que o data node Replica Para os demais Usando Um contexto De pipe E ele só vai Liberar O cliente Quando o pipe Ele tiver Realmente Conseguir ter escrito Em todos os nós Mais uma vez Aqui O nível De réplica Que você quer Manter Da sua informação Se você quer Ter seu arquivo Armazenado Em um nó Dois nó Três nós Essa é uma coisa Que você tem Que configurar Vamos passar Aqui um pouco Sobre a questão Falar um pouco Sobre infraestrutura Eu vou falar Um pouco Sobre Dois Códigos Aberto Que são OpenStack E o Eucalyptus Que são Que proveem Essa questão De infraestrutura Como um software Que você poderia Estar utilizando Dentro Do seu Da sua aplicação Particularmente Eu Já Eu uso Ainda hoje O OpenStack O Eucalyptus Eu nunca usei Diretamente Eu já usei Muito O ambiente Na Amazon E o Eucalyptus Ele foi Concebido Inicialmente Para Para ser Uma cloud Privada Compatível Com O ambiente Da Amazon A vantagem É que você Tem a cloud No seu Quintal É sempre Mais Confortável Você ter Informação Dentro do seu Quintal Dentro da sua Empresa Do que ter Informação Dentro de uma Rede pública Você está Muito mais Sobre o seu Controle Então Eu vou começar Aqui falando Sobre o Eucalyptus Que ele Conceitualmente Talvez seja Mais fácil De entender Do que o OpenStack O Eucalyptus Ele Prove Serviço Como Infraestrutura Como um Serviço E como Eu falei Ele foi Concebido Inicialmente Para ser Totalmente Compatível Com o Ambiente Da Amazon Que hoje É uma Plataforma De cloud Pública E amplamente Utilizada Dentro Do cenário De computação Na nuvem Então A plataforma Dele Você Como Cliente Você tem Dois Ambientes O Console Do usuário E você Tem O console De Gerenciamento Da informação Do Cursor E ele Tem Uma Camada Que seria Uma API Que é Bem Compatível Com Que a Amazon Oferece E alguns Serviços Internamente Que são Serviços De Outscaling Load Balance Flow Watch Eu vou Explicar Um pouco O que É Cada um Desses Serviços De Você Está Criando Máquinas Virtuais Armazenamento E Rede Além Do Serviço De Identificação De Acesso Então Ele É Construído Em cima Da Infraestrutura Física E De Virtualização Que Ambiente Virtualização Você Está Usando Isso É Uma Questão Que Você Pode Decidir Ele Aceita Vários E Dentro De Serviços Que Ele Oferece O Outscaling Seria Um Começando Por Baixo Tal Se Mais Fácil O Serviço De Computer Permite Você Criar Máquinas Virtuais Então Você Tem Uma Máquina Física Você Pode Criar Máquinas Virtuais Que Com A Certa Capacidade De Processamento Isso É Uma Coisa Que Você Pode Definir Quantos Quantos Processadores Você Quer Ser Uma Máquina Pequena Uma Máquina Média Uma Máquina Grande Isso É Uma Coisa Que Você Define Dentro Dessa Máquina Virtual Que Você Está Criando Você Consegue Já Criar Algum Nível De Segurança Ou Seja Colocar Algum Nível De Firewall Aí Dizer Quais São As Portas Que Você Quer Abrir Qual Que Você Quer Deixar Que São Máquinas Virtuais Na Verdade Com Capacidade De Armazenamento Que Você Pode Estar Linkando A Sua Máquina Virtual Que Vai Estar Processando Então Se Você Precisa De Mais Armazenamento Você Pode Estar Criando Uma Máquina Virtual Para Isso Ou Está Utilizando Um Serviço De Armazenamento De Arquivo Através De Chave Valor Também É Totalmente Possível O Que Você Tem Também A Questão Da Rede Que Você Pode Estar Utilizando Você Pode Criar Uma Rede Privada Entre Suas Máquinas E Mais Em Cima Você Teria Alguns Serviços Que É O Serviço De Autoscaling Que É Um Serviço Mais Para Que Você Consiga Lançar Um Conjunto De Máquinas De Uma Única Vez Já Com Regres Predefinidas O Elastic Loved Bally Que Vai Funcionar Como Loading Balance Para Aplicações Que Estejam Rodando Dentro Dessas Máquinas Virtuais E O Cloud Washing Que É Um Serviço Onde Você Vai Conseguir Monitorar O Cluster Ver Quais São As Máquinas Que Estão Usando Rodando É Ter Uma Noção De Qual Processamento Que Você Está Usando Qual A Capacidade De Armazenamento Que Então Só Para Deixar Claro Embora Usa A Mesma Nomenclatura Do Serviço Da Amazona Não Se Trata Serviço Amazon Então Até Um Pouco Tempo Atrás Você Conseguia Pegar Ele De Um Boto Ele Vinha Junto Com Boto Acho Que Agora Ele Não Vem Mais Mas Antigamente Ele Vinha Então Você Tinha Ele Já Dentro Do Sistema Operacional Linux Então A Compatilidade Dele Com Serviço Amazon É Quase Total Então Você Tem Tipicamente Amazon Você Tem Um Elastic Cloud Computer Que É O EC2 Onde Você Consegue Criar Máquinas Virtuais Nele Você Vai Encontrar Também O Cloud Controller Que É O EC2 Dele Através De Uma API Similar Ao Que Amazon Oferece Na Amazon Você Tem Lá Um Serviço De Elastic Block Storage Que É Você Conseguir Uma Máquina Virtual Que Na S Dele Simple Storage Service Que É O S3 Do Amazon Que Na Verdade Você Armazena Documentos Na Forma De Chave Valor Então Ele Também Tem Lá Dentro O Audio S3 API Onde Você Pode Estar Armazenando Informação Via Chave Valor Na Amazon Você Tem AMI Que Amazon Machine Image Então O Eucalypse Ele Tem O Eucalypse Machine Image Que Tenta Manter Uma Certa Compatibilidade Com Formato Proposto Pela Amazon Então Você Com Alguns Ajustes Na Verdade Não É Tão Simples Assim Você Conseguiria Pegar Uma Máquina Virtual Da Amazon E Colocar Rodando Dentro De Um Ambiente Eucalypto Você Tem Serviço De Identificação Gerenciamento Out Scaling Que Também Na Amazon Se Chama Out Scaling Você Teria Isso Também Dentro Do Eucalypto Serviço De Load Balance E Cloud Watch Dentro De Um Ambiente Virtualizado Infraestrutura Então Entrando Um Pouco Sobre Pelo menos Falando Os Principais Do EC2 Controller Você Tem Na Verdade Isso É Armazenado Em Formatos De Máquina Virtual Dentro Aureus Então O Do Controller Consegue Interpretar Esses Formatos E Rodar Essa Instância O Importante É Notar Que O EC2 Ele Dá Alguma Capacidade De Processamento Você Colocar Uma Aplicação Lá Dentro E Rodar Mas Ele É Total M Que A Chama Efêmero Uma Vez A Aplicação Saiu Do A Se Você Armazenou Alguma Informação Dentro Você Vai Perder Então O Que Se Aconselha É Que Se Ou Você Cria Um EBS E Ataxa Essa Máquina Virtual Para Que Você Tenha Um Lugar Onde Você Possa Armazenar Essa Informação E Essa Informação Persista Ao Criar Uma Outra Máquina Você Vai Conseguir A Informação Porque Dentro Dessa Instância Que Uma Vez A Instância Tenha Sido Destruída Parada Você Não Vai Conseguir Mais A Informação Que Você Armazenou Lá Então Sempre Interessante Você Armazenar Em Algum Lugar Fora A Capacidade De Processamento É Uma Coisa Totalmente Configurável Então Você Pode Estar Configurando O Que Seria Uma Máquina Pequena Quantos Processadores Ela Teria Capacidade Processamento Ela Teria O Que Seria Uma Máquina Média Uma Máquina Grande Contanto Que Você Mantenha A Semântica Do Que É Um Pequeno Média Grande Não Tem Problema Você Pode Configurar E Quando Você Instanciar Você Vai Estar Ganhando Aquele Processamento Virtual Um Core Virtual Ou Dois Core Virtuais Dentro Desse Ambiente O Stories Controle E O EBS Na verdade Você Está Criando Uma Imagem Uma Máquina Virtual Que Na Verdade Tem Capacidade De Armazenamento E Só Isso Então Você Consegue Através De Comandos De Linha Ataxar Essa Máquina Virtual A Uma Máquina Virtual Que A Direcionar O Dado Que Você Está Armazenando Para Esse Volume Que Você Está Botando A Imagem Você Está Taxando Eventualmente Você Pode Até Fazer Um Serviço De Que A Gente Chama De De Garantir Uma Certa Disponibilidade Dessa Máquina Você Pode Estar Estanciando Uma Outra Máquina Deixando Ela Como Backup Caso Essa Máquina Principal Caia Chamar Assim Primary Secondary Se a Máquina Principal Cair Você Pode Estar Desatachando Esse Volume E Atachando Uma Segunda Máquina Redirecionando O Trafico Para Ela E Ela Vai Estar Podendo Ver Toda Informação Você Você Tem Também Aqui A Possibilidade De Você Fazer Uma Snapshot Desse Volume Então Você Pode Estar Mantendo Imagens Do Volume Em Determinado Momento Ou Criando Volumes Com Determinado Imagem Que Os Dados Sendo Salvos Uma Coisa Que Eu Esqueci De Citar Na Verdade Que Embora Essa Instância Atrás Do Do S2 Ele Não Mantém Os Dados Você Pode Também Estar Criando Uma Nova Máquina Virtual A partir De Uma Que Você Configurou Então Você Pode Instalar Sua Aplicação Configurar Ela Completamente Deixar Ela Completamente Pronto Para Receber A Carga Está Criando Uma Imagem Dela Que No Momento Que Você Quiser Você Pode Estar Instanciando Várias Delas Já Devidamente Configuradas Isso É Extremamente Interessante Quando Você Está Dentro De Um Ambiente Onde Você Tem Que Criar Um Cluster Ou Criar Várias Máquinas Com Sua Aplicação Rodando Todas Elas Capazes De Responder A Requisições Então Com Essas Máquinas Virtuais Você Consegue Criar Um Cluster Com Dez Vinte Trinta Máquinas Todas Com A Mesma Configuração Rodando Sua Aplicação E Você Está Colocando Alguma Coisa Como Senum Bala Na Frente Direcionando A Carga Que Você Quer Atender E Por Fim Eu Falar Um Pouco Sobre S3 Na Verdade S3 Ele É Um Serviço De Armazenamento Um Pouco Diferente Na Verdade Você Não Está Você Não Tem Um Disco O Conceito De Um Disco Você Tem Um Conceito De Que Você Pode Colocar Um Serviço Extremamente Útil Quando Você Quer Armazenar Um Arquivo E Manter Você Não Quer Manter Dentro De Um Banco De Dados Também Não Quer Manter Ele Solto Dentro De Um Sistema De Arquivos Você Pode Estar Criando Uma Chave Que Identifique Ele Armazenando Essa Chave Dentro Do Seu Banco De Dados E Na Verdade Em De Colocar Ele Inteiro Dentro Do Banco De Dados Você Pode Estar Armazenando Dentro De Um Serviço De Armazenamento Serviço S3 Então Ele É Bem Útil E Bem Utilizado Fica Bem Mais Fácil Depois De Você Achar O Seu Arquivo Que Está Varrendo Um Sistema De Arquivo Inteiro Ou Está Dentro De Um Banco De Dados Particularmente Por Experiência Pessoal Minha Eu De Você Que Por Exemplo Banco De Dados Distribuídos Ele Não É Feito Para Armazenar Arquivos Grandes Então Existe Uma Certa Limitação Dentro Dos Campos Que Você Pode Colocar Alguma Coisa Maior Que 2K Já Não Seria Uma Boa Ideia Então Arquivos Grandes É Muito Mais Prático Você Armazenar Dentro De Um Ambiente Como Esse Você Poderia Estar Só Armazenar A Chave Dentro De Um Arquivo Distribuído E A Informação Em si Dentro De Um Ambiente S3 Voltando Vamos Falar Um Pouco Sobre Open Stack Para Finalizar Essa Questão Da Infra Estrutura Open Stack Ele Vem Ganhando Força Na Verdade Porque Ele Foi Um Projeto De Infraestrutura Como Software Que Vem Se Desenvolvendo Pela Comunidade E Ele Vem Sendo Adotado Por Clouds De Empresas Grandes Um Exemplo Clássico É O Ambiente Da HP O Ambiente Da HP Ele É Todo Em Cima Do Open Stack O Que Você Vai Ver Lá Na Verdade São Serviços Que Estão Dentro Do Open Ele Já Vem Dentro Do Um Boto Ele É Muito Mais Um Infraestrutura Como Serve Dentro De Um Sistema Operacional E A Arquitetura Dele Ele Basicamente Oferece Os Mesmos Serviços Compatíveis Você Tem Capacidade Computacional Está Criando Máquinas Virtuais Com A Capacidade De Processamento Que Você Pode Definir Você Pode Estar Também Criando Máquinas Pequenas Médias Grandes Onde Você Pode Estar Definindo Que É Uma Máquina Pequena Quantos Scores Ela Tem Capacidade Processamento Mais Uma Vez Aqui A Falando De Uma Máquina Que Ela É Ephemeral Ou Seja Qualquer Dado Que Você Coloque Lá Dentro Uma Vez A Máquina Virtual Caia Você Vai Perder Sua Informação Então Você Tem Que Armazenar Informação Fora Da Sua Virtual Machine Armazenamento Também Ele Também Tem Um Serviço Semelhante O Ecalipse De EBS Block Storage Você Pode Estar Criando Uma Máquina Virtual Que Com Capacidade De Armazenar Informação Do Tamanho Que Você Quiser Instanciar Você Também Aqui Também Tem Um Serviço De Armazenamento De Arquivos Que Eles São Object Storage O Storage Onde Você Pode Estar Armazenando Informação No Formato Chave Valor Também Do mesmo Jeito Lá Que Você Conseguir Criar Uma Chave Armazenar Um Arquivo Que Você Também Vai Ter A Mesma Flexibilidade Além Do Capacidade De Rede Então Você Tem Um Dashboard Você Vai Ter Um Dashboard Para A Questão Do Usuário Que Pode Estar Instanciando Máquina Virtuais Ou Capacidade De Armazenamento Como Você Pode Estar Aí Tem Um Dashboard De Configuração E O Interessante Aqui Na Verdade É Que Você Pode Acessar O Serviço Tanto Via Interface Como Através De De Apis Então Nova Api Na Verdade Ele É Um Serviço Muito Parecido Alguma Coisa Com Shell Script Então Se Você Quiser Estar Criando Um Conjunto De Scripts Que Vai Criar O Teu Cluster Criar Tuas Máquinas Virtuais Já Devidamente Configurada Com Aplicação Já Devidamente Corrodando Configurada Dentro Você Consegue Fazer Isso Através De Um Da Nova API Ou Está Acessando Isso Através De Core Que Core É Muito Mais Uma Linguagem Estilo Python Uma Linguagem Onde Você Pode Estar Utilizando Dentro Da Sua Aplicação Acessando Serviços Tanto Para Criar Máquinas Tanto Para Criar Capacidade De Armazenamento Tanto Para Configurar A Sua Máquina Então Aqui Também Você Também Tem A Noção De Você Poder Criar Uma Máquina E Colocar Regras De Firewall Em cima Da Máquina Que Máquina Consegue Falar Com Que Máquina Que Portas Estão Abertas Questão Segurança Você Consegue Estabelecer Também Então São As duas Formas Clássicas De Você Estar Conseguindo Gerenciar O Seu Cluster Bom Eu Particularmente Eu Acho Que Varria Aqui A Arquitetura Em Toda De Tanta Parte Infra Estrutura Banco De Dados Processamento Essa Experiência Que Eu Trouxe Para Vocês Na Verdade É Uma Experiência Bem Real Assim Que A Criado Algumas Aplicações Que Estão Dentro Ambiente De Cloud Para Nível De Pesquisa Dentro Do CESA Que A Alguns Três Anos Desde 2010 Tem Algumas Coisas Bem Interessantes Que Foram Feitas A Nível De Infra Estrutura De Cloud Com Algumas Empresas Que Trabalham Com A Gente E Algumas Dessas Ferramentas Se Vocês Quiserem Mais Informação Ter Um Conhecimento Bem Grande Porque Eu Já Ando Mexendo Dentro Do Código Delas Para O Que A A A Essa Questão De Criar Cluster Com Banco De Dados Com A A A A A A A A A Já Com Com Uma Certa Tolerância Falha Disponibilidade Da Informação A 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 Dentro Do Da Pesquisa Da Gente Bom Eu Fico Aberto Para Perguntas Se Quiserem Fazer Qualquer Consideração Boas Regionais Que Tiverem Interesse Em Fazer Perguntas Tiverem Nos Auditórios Podem Fazer Diretamente Pelo Microfone Ou Quem está Assistindo Via Stream Pode Utilizar Do E-mail Cisle C I S L Arroba Serpro Ponto Gov Ponto BR E Ou Seguir No Twitter At Cisle Gov BR Queria Agradecer A Todos É Pela Participação Agradecer Também A Participação Do Silvio Com Esse Importante Tema Né Que É Uma Realidade Hoje Em Muitas Empresas O CERP Também Está Em Estágio De Implementação Da Nuvem E Agradecer A Participação De Todos Que Assistiram Pela Tanto Pelo Assiste Como Também Eventualmente Nas Regionais Obrigado A Todos Obrigado Silvio Obrigado Eu que Agradeço